Eu vou morrer de saudade, sabia? Eu vou ficar aqui jogado, abandonado. Fica, vai. Trabalho, é importante pra mim. Eu sei que é importante pra você, mas tem que ser na Amazônia. Vai dar certo. Infelizmente, a Trancoso Tomates não vai renovar o contrato com a Teto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Já era, Teto. Que isso? Ai, Teto. Surpresa, ué. Eu vou trazer a Teto Fresco pra cá. Dá licença, gente. E aí, Teto, tudo bom? Beleza. Chegou uma emergência pra gente. Eu tenho que ir lá. Paula! Não vou desistir da Teto Fresco e nem da Paula pedindo em casamento agora. Agora? Paula! Paula! Você precisa aprender a ver e ouvir os outros. Do mesmo jeito que você quer que te veja, a gente te ouça. Você é tão egoísta que você não percebe que eu tenho a minha vida também. Essa ararinha azul não sabe muito o que tá fazendo, não, né? É o Teto. Eu acho que eu preciso de um analgésico. Quando você se conecta com a floresta, ela te ajuda a se entender melhor. Você não muda, né, Teto? Eu mudo, sim. Tô tentando mudar pra melhor. Teto, eu quero tanto acreditar em você. Aprendi isso aqui. O olho é a única parte do corpo que não mente. Olho no olho não dá pra esconder. Que não dá pra ficar sem você. Que não dá pra ficar sem você. Teto. 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 Teto.